E olha, vamos retomar aqui na Rádio Bandeirantes um outro assunto que debatemos ao longo dessa semana e que também tem um pouco a ver com isso que a Lara está falando, que é a ação do homem modificando o ambiente, modificando ali a natureza e a natureza respondendo. No começo desse ano a gente teve um deslizamento ou uma série de deslizamentos violentíssimos no litoral norte de São Paulo. Ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes acompanhou a nossa extensa cobertura desse caso. Foram 65 mortes, 64 delas só na cidade, na belíssima cidade de São Sebastião. A temporada de chuvas está aí, né? Chegou, não é verão ainda, mas primavera já chove bem e ainda tem gente morando em área de risco. Ainda tem gente que está em casas, em áreas que estão condenadas e elas não querem deixar essa região. O governo de São Paulo entrou com recurso na justiça para que elas saiam, elas protestaram, foram para as ruas e não saíram de casa. Continuam ali. O que elas querem? Garantias. Ó, aqui ó, a sua casa vai ser aqui, a data de entrega é essa. Não é simplesmente sair de lá, porque óbvio que o bem mais importante que a gente tem é a nossa vida. E o segundo é a nossa casa. Essa casa é o nosso teto, é o lugar onde você abriga a sua esposa, seu marido, seus filhos. E aí você sai de lá e vai para onde? Faz o que com as suas coisas? Por um lado dá para entender a preocupação dessas famílias, mas por outro há uma pitada aí de razão do governo em querer tirar essas pessoas de lá. A gente conversou sobre esse assunto com o Matheus Andrade, que é repórter aqui da Band Vale, da Band, que trouxe os detalhes desse caso aqui para a gente. E o Matheus foi convidado para uma reunião que aconteceu nessa semana com o governo de São Paulo e os moradores desse trecho aí da Vila Açaí, lá em São Sebastião, para que se chegassem a um acordo, tentassem explicar, levar algo que motivasse essas pessoas a deixarem essas áreas de risco. Explica tudo para a gente, Matheus, qual que é esse projeto, o que foi apresentado de detalhamento para convencer essas pessoas a saírem da área de novos deslizamentos, hein? Boa tarde para você. Oi, Ana, boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui neste início de tarde de sexta-feira. Pois é, esse impasse continua, viu? Ontem, como você falou, o governo de São Paulo apresentou os estudos, os novos estudos de risco geológico e hidrológico da Vila Açaí, em São Sebastião, além da análise de solo do bairro, que foram recém concluídos. Como você falou, o local foi um dos mais afetados pelas fortes chuvas no início desse ano, mais de 60 pessoas mortas, mas o que chama atenção, Ana, é que essa reunião não contou com a participação dos moradores da Vila Açaí. Inicialmente estava realmente previsto que os moradores participassem, mas eu acabei de conversar com o morador, inclusive ele me disse que o motivo dessa ausência dos moradores nessa apresentação de ontem foi a liminar que continua na justiça que estabelece a remoção dos moradores lá do bairro. O que a comissão dos moradores alega? Que eles não vão negociar com o governo estadual enquanto essa liminar não for derrubada. A gente comentou sobre ela aqui essa semana, como você falou. Mesmo assim, esse encontro de ontem aconteceu e com a presença dos técnicos do CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo, nessa reunião a CDHU apresentou as soluções para a urbanização do bairro. Eu separei aqui cinco pontos que foram apresentados na noite de ontem. Olha só, um sistema de contenção geotécnico e hídrico, além da recuperação ambiental das áreas externas e dos núcleos urbanizados, também, constituição de um sistema de áreas livres, também, consolidação e ampliação do sistema de mobilidade e também a consolidação do núcleo existente com a criação de novas áreas. Além disso, a CDHU também apresentou um plano de construção de 257 apartamentos, de um a três dormitórios, que serão construídos em oito terrenos. Também foi anunciado a construção do Parque da Memória em homenagem às vítimas das fortes chuvas de fevereiro. Porém, como eu falei aqui no início, os moradores não concordam, eles continuam sem concordar com esse plano do governo estadual e eles disseram para mim que essa liminar estabelece a remoção de 80% do bairro. E eles dizem que o diálogo com o governo estadual é difícil, que desde o início o governo apenas chegou com as regras, com a documentação e eles alegam que não tem espaço para dialogar com o governo estadual e esse impasse continua, viu? Essas medidas anunciadas ontem seguem as diretrizes do governador e, segundo o governo do estado, o objetivo é que algumas pessoas permaneçam na Vila Saí enquanto outras sejam realocadas. A gente segue acompanhando todo esse impasse, Ana. Mas, espera aí, essa reunião, os moradores poderiam participar, foi uma opção deles de não ir, é isso? Exatamente. Os moradores, segundo o governo estadual, os moradores foram convidados a participar dessa reunião, porém eles recusaram a participação porque eles disseram que não vão negociar com o governo enquanto a liminar, a liminar que a gente comentou aqui na rádio essa semana, enquanto essa liminar não for suspensa, os moradores não vão participar de nenhuma negociação com o governo estadual. Então, mas essa era a oportunidade para que esse diálogo acontecesse, né? Então, ir a essa reunião, imagino que não implica em você aceitar, não te faria parar de contestar a decisão do governo, mas acho que seria o ponto ideal para que apresentassem esses pontos que foram apresentados para o Matheus e os moradores colocassem os pontos deles, porque eles também têm razão, né? O que é apresentado pelo governo ainda está muito no futuro. E até lá, o que vai acontecer com essas pessoas? Tem condições de abrigo, mas a gente sabe muito bem que obra atrasa, principalmente em época de fim de ano, e tem muita gente precisando de moradia. Foi isso que você observou por aí ainda, né, Matheus? Exatamente. Era uma oportunidade para os moradores conversarem com o governo estadual, mas uma tentativa de pressionar mesmo o governo de não continuar com essa liminar, e eles optaram por não participar desse encontro de ontem. Olha, também foi anunciado lá nesse encontro que, segundo o cronograma do governo estadual, as entregas das construções nos bairros Baleia e Maresias devem começar já em dezembro, viu? Daqui a pouco, com o objetivo de já receber parte dessa população. Os demais empreendimentos estão previstos para começarem a serem entregues em 2025. Até lá, o que o governo do estado diz? Ele afirma que se compromete em continuar com outras ações ali na Vila Saí, como, por exemplo, instalação de alarmes sonoros, radares meteorológicos e também treinamentos consimulados. Mesmo assim, a comunicação com o convencimento da população está difícil, o governo segue com esse impasse. O que você sentiu dessa reunião, Matheus? Há uma disposição pelo que você conseguiu sentir desse encontro em colocar essas pessoas em locais provisórios que são dignos mesmo, que manteria a condição de elas se locomoverem para ir trabalhar, por exemplo? Porque eu lembro que lá atrás, quando isso aconteceu, tinha uma ideia de tirar essas pessoas de São Sebastião e construir moradia mais afastado aí da região, o pessoal falou, mas espera aí, a gente não tem carro. A gente mora aqui na Vila Saí, a gente mora nessa região, porque está perto do nosso trabalho. O pessoal atravessa ali a Rio Santos a pé, trabalhando a praia, trabalhando os comércios ali da região. Então, já ali começou esse impasse. O que você teve de percepção desse encontro? Olha, é verdade, Ana. Muitos moradores falam sobre isso, sobre essa questão dessas residências serem longe dos seus trabalhos, mas a gente percebe que o governo estadual tem dado algumas alternativas para resolver esse impasse. A gente, inclusive, conversou com um secretário do governo do estado, ele disse realmente que o governo está empenhado em continuar com essas medidas, mas tudo ainda é muito incerto. Os moradores dizem que eles não estão sendo ouvidos, que a documentação simplesmente chegou ali e é como se estivesse tudo sendo imposto, mas o governo está tentando de um certo modo. Mas, mesmo assim, eu sinto uma certa resistência dos moradores, tanto por conta das moradias serem longe do trabalho, como você falou. Também tem o carinho pela região. Muitos moradores moram ali na Vila Saí há muitos anos, talvez 20 anos ou mais, pelo que eu conversei com um dos moradores. Então, por conta dessa série de motivos, eles insistem em não querer sair dali. Eles têm a razão deles também. Bom, vamos seguir acompanhando e a gente espera que haja um consenso. E a gente entende a urgência em tirar essas pessoas. Não dá, de fato, para construir casa a tempo para que todas essas pessoas possam sair de lá e ir para uma moradia digna. Eu adoraria que isso fosse possível, só que não vai ser. Mas, ao mesmo tempo, pelo menos nessa temporada de verão, podem tentar negociar para isso. Falar, olha, vocês ficam fora de casa só até março. Parece pouco tempo falando aqui do meu conforto, da minha cadeira no estúdio com ar-condicionado e tudo mais, mas é para essas pessoas não morrerem. A gente está falando de, pelo menos, no período de chuva, tirar essas pessoas de lá. O governo garantia a segurança da região para que não tenha invasões. E aí, acabando a temporada de chuvas, vê o que faz. Se elas voltam, se já vai ter casa construída para algumas, para que elas possam ir para essas residências direto, sem ter que voltar para essa área. Alguma coisa tem que ser feita. A gente só não pode ficar esperando que a tragédia se repita. E a gente espera que isso não aconteça. Matheus, parabéns aí pelo trabalho, viu? E obrigada pela sua participação. Obrigado, Ana, pela oportunidade. E apenas fazendo uma informação extra aqui para a gente finalizar, vale destacar que na segunda-feira da semana que vem, se encerra o prazo dado para o governo estadual, para a justiça, na verdade, para a justiça definir como vai prosseguir com essa liminar. Essa semana teve a reunião, como a gente comentou aqui, essa reunião terminou sem uma solução. A justiça deu esse prazo de cinco dias e esse prazo se encerra na segunda-feira. A gente traz depois as atualizações deste caso, Ana. Fechado, está certo. Obrigada, viu, pela participação. Matheus, bom fim de semana para você.